O Guarani quase não deixou o Cruzeiro ver a bola. O jogo marca a estreia de um Guarani reformulado e cheio de novidades e de um Cruzeiro que perdeu sua principal estrela para o futebol holandês. Mas em campo a estrela que brilha é a de Djalminha. Primeiro o camisa 10 do Guarani mostra talento na bicicleta que assusta Dida. Depois, faro de gol no chute que raspa o travessão e mostra, enfim, precisão na hora de definir. O lançamento perfeito de Amoroso encontra o peito de Djalminha. Que domina com estilo e faz 1x0 o Guarani. E o mesmo Djalminha que desequilibra lá na frente quase permite o empate do Cruzeiro. Ele perde a bola para Clayson que escolhe o canto e por pouco não empata o jogo. E na sequência o Cruzeiro só não faz porque Narciso sai nos pés de Roberto Gaúcho e no puro reflexo desvia para escanteio a cabeçada de Clayson. No segundo tempo o Cruzeiro esboça uma reação. Mas ela morre nos pés de Djalminha. Edu Lima ganha na raça, toca para o meio e Djalminha faz mais um. 2x0 o Guarani. O segundo gol desmantela a defesa cruzeirense e o Guarani perde uma chance atrás da outra. Com Fábio Augusto que chuta para fora. Com Djalminha que passa pelo goleiro e erra o gol. E com Edu Lima na bola que Dida defende com os pés. A única oportunidade do Cruzeiro aparece com o Mário Tilico que cruza na cabeça de Webert. Mas Narciso bem colocado defende mais uma. No final o Guarani de Djalminha mostra a força e vence bem o Cruzeiro. 2x0 no Brinco de Ouro.